Agora, vamos fazer o seguinte. Quanto que é 4 dividido por 4? 4 dividido por 4 é 1. Concorda comigo? Concorda? Então, não importa o que eu faça aqui, no final das contas tem que dar 1. Não importa. Beleza? O que é o 4? 4. Eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Se não tem nada no expoente é porque é 1. Está sendo verdadeiro até aqui? Está sendo. Agora vamos usar o que a gente aprendeu nas outras propriedades. De acordo com a primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Embaixo, multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Vamos para a segunda propriedade agora. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. De acordo com essa propriedade, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Expoente de cima, 2, menos o expoente embaixo, 2. Isso aqui eu estou falando lá no começo que tem que dar 1. Então vamos finalizar essa conta. Aqui ficou 2 elevado a 2 menos 2, 0. E eu disse que essa conta tem que dar 1. É por isso que qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Uma salva de paus para você. Não começamos falando que era 1? Começamos. 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4. Que é a mesma coisa que 2 elevado a quadrado dividido por 2 elevado a quadrado. De acordo com a segunda propriedade da potenciação, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. E eu disse que tem que ser igual a 1. Então 2 elevado a 0 dá 1. A pessoa não acredita. Tá bom então. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Vou abrir um parênteses aqui para você. Para você que não acredita que qualquer número elevado a 0 é 1. 27. É a mesma coisa que 3. Melhor, vou fazer em cima. 3 elevado a terceira. 3 elevado a terceira. É igual a quanto? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. É igual a 27. Certo? Cada vez que eu andar um passo, eu vou dividir por 3. Certo? Então vamos lá. 3 elevado a terceira. Vou dividir por 3. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos, se não tem nada aqui embaixo, é porque é 1. 3 menos 1 dá 2. Então andei um passo. Virou 3 elevado a 2. A mesma coisa aqui embaixo. 27 dividido por 3 dá 9. Bateu? Bateu. 3 ao quadrado dá 9. O senhor que você está fazendo? Eu estou querendo provar para você, enfiar na tua cabeça, que qualquer coisa elevada a 0. Eu fiz de um jeito aqui. Você não está acreditando. Eu vou fazer de outro jeito. Eu tinha 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 27. Dividi todo mundo por 3. Deu 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Vou dividir todo mundo por 3 de novo. 3 ao quadrado, dividido por 3. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Ficou 3 elevado a 1. E aqui é a mesma coisa. 9 dividido por 3. 3. Está batendo, né? Concorda que está batendo? Agora, presta muita atenção. Em cima, o que foi acontecendo? O expoente foi diminuindo 1. Então, era 3 elevado à terceira. Virou 3 elevado à segunda. 3 elevado à primeira. Qual que é o próximo passo? 3 elevado a 18. Para! É só diminuindo 1. 3, 2, 1. Aqui vai ser 0. Concorda? E aqui? Eu vim dividindo por 3. 27 dividido por 3. 9. 9 dividido por 3. 3. 3 dividido por 3. 1. Você querendo ou não, vou cair que qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Uma salva de palmas para você. Não importa a base. O que importa é que elevou a 0. Qualquer que seja a base elevou a 0, o resultado é 1. Professor, como assim qualquer? Qualquer, filho? Qualquer. Se aparecer o levado da sua prova assim, ó. seno de teta, seno ao quadrado de teta, mais 1. Tudo isso vezes tangente de alfa. Elevado a 0. Não importa o que seja isso aqui, ó. Não importa. Pode ser o raio que for. O resultado, eu tenho certeza absoluta, que é 1. Elevou a 0 é 1, meu irmão. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser seno, pode ser tangente, pode ser raio. Não importa. Estamos combinados que esse x aqui significa qualquer coisa. Qualquer número. Não importa o número. Elevou a 0 é 1. Estamos combinados? Estamos combinados ou não? Não importa o número. 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 Não importa o número.